Tente não rir, mas com um pote na boca. Bolacha, né não, meu irmão? Drongo, que cara esse mercado? Pois é, Mongo, é um crime. Um crime? Isso é trabalho para o PJ Masks. Ué, cadê o sol? Ficou de noite, Mongo. Não temam, Mongo e Drongo, os PJ Masks estão aqui. Os pijamas mascarados. Os pijamudos maquiados. Menino gato. Lagartixo. Corujita, já sei o que vocês querem. Tcharam, trouxemos uma caixa de areia para você, menino gato. Ei. E para o lagartixo? Lá vem. Moscas, assim você não passa fome. Ei, eu tenho os poderes de uma lagartixa, mas eu não como o mesmo que elas. Tadinhas das moscas. Virem o sentimento delas. Mongo e Drongo, onde está o crime que vocês falaram? Que crime? A gente escutou vocês falarem em crime. Ah, foi o mercado. Vamos lá, pessoal. Vamos. Não sei não. Vindo de Mongo e Drongo. E para a corujita? Um rato. Assim você não passa fome. Eca, Mongo e Drongo, eu tenho os poderes de uma coruja, mas não como o que uma coruja come. Tadinho do rato. Ficou triste. Foge, corujita. A gente invadiu o mercado e chamaram a polícia. Sabia que vindo de Mongo e Drongo não era nada que preste. Ei. E por que os pijamas? É que de noite, a gente vira super-heróis. De dia também, né? Estava o maior sol e quando vocês falaram, escureceu. Igual no desenho deles. Psss, Drongo. E que horário vocês dormem? É. Se de dia vocês estudam e tal, e de noite vocês são super-heróis, que horário vocês dormem? Na hora da prova. Na hora da prova. Aham. Tiraram zero. Voltem já aqui. Foge, cambada. Ai. Passa os traquete-queres. Tá nojo. Olha quem vem lá, Drongo. Ei, olhem, amigos. São Mongo e Drongo. É a Patrulha Canina. O pai da Karina. Esse Drongo anda surdo ultimamente. Não, Drongo, somos uma patrulha de salvamento, formada por cachorrinhos espertos. Por ser de cachorros, é uma patrulha canina. Entendeu, Drongo? Aduide, agora entendi. Vocês são um grupo de cachorros e você é o Viralota-Chefe. Isso. Que bom que entendeu, Drongo. Ei. Eu sou um humano, Drongo. Não sou cachorro, não. E qual é o mal de ser cachorro? É. Botar mais uma, né não, meu irmão? Não. É, não tem mal nenhum. Ele quem disse. Não foi isso, não. O que vocês estão fazendo aqui, Ryder? Viemos atender a um chamado de ajuda que recebemos. Mas foi um chamado misterioso. Não entendemos ainda quem foi que nos chamou. Fui eu. Você, Drongo. Mas por quê? Porque eu adoro cachorrinhos. Mas, peraí. Você nos chamou aqui sem precisar da nossa ajuda. Por que você fez isso? Pra brincar. Vai, Chase. Vai, Skye. Peguem a bolinha. Jaca, torta. Vocês não podem fazer isso. Se eles souberem que podem brincar entre as missões, não vão mais obedecer as minhas ordens. Ei, nós podemos brincar entre as missões. Que legal. Brinque com a gente, Ryder. Não. Vocês podem deixar a missão de lado. Ele acha que vocês são tongos. Eu não sou o tongo. Nem eu. Eu não disse isso. E por que você acha que não é legal ser cachorro, Ryder? É porque acha que eles são tongos? Mas eu acho sim. Quer dizer, pera. Ei, eu não sou o tongo. É, nem eu. Só o Mongo. É verdade. Eles não são tongos. Só eu. Ei. Mas eu estava falando de outra coisa que o Drongo perguntou primeiro. Foram duas perguntas juntas. Que coisa. Que ele acha que não é legal ser cachorro. Isso. Foi isso. Eita. Ah, é? Pega. Pega. X, X. Vamos mostrar quem é tongo. Ser cachorro é muito bom sim. Mas eu... Mas eu... Pega. Pega. Jaca torta. O Drongo transforma tudo em bagunça. Vamos ver. O urso com esse cara foi. E o oco fechou o olho. E o oco fechou o olho. E o Drongo da pavô. O... Calma aí. Peraí. Eu tenho um pote da Ectroux. Ele é Ectroux. Oh, que será? Olha, Drongo, é a Masha. Então esse aqui atrás só pode ser... Já sei, já sei. Se ela é a Masha, ele é o fêmeo. Esse é o urso, Drongo. Ah, um urso fêmeo. Ei, está me apertando. Taduíde, viramos sanduíche. Olá, Mão e Drongo. Oi, Masha. Oi, menina Masha. Ih, oi nós aqui. Aduíde, viramos bolacha. Parem de bagunça, vocês dois. Ela só quer riscar ele, Mongo. Tadinha. Foge, Drongo. Fuge, Mongo. Jaca Torta, eles não param. Vamos ajudar a Masha, Mongo. Não, né, Drongo? Coitado do urso. Chega! Vamos riscar a Masha. Aduíde! O Mongo entrou na brincadeira. Pega a Masha. Pega a Masha. Vem acender a Masha. Só um bigodinho. E um óculos. O urso vai fazer uma barba. E mais umas pintinhas. Chaca Torta. Ué, Drongo. Agora tem trilho aqui? Se você está vendo, é porque tem, né, Mongo? Credo. Que mal educado, Drongo. Olá, Mongo e Drongo. Tomas, o trem. Não, Mongo. Tomas, a abóbora. Credo, Drongo. Está azedo hoje, é? Tô. Isso acontece às vezes, Drongo. Não é todo dia que as pessoas acordam bem. Mas as pessoas não têm que pagar pelo seu mau humor, né, Drongo? É verdade. Você não gosta quando as pessoas estão azedas e te tratam mal, não é? Não. Então, tem que lembrar disso. Se todo mundo desconta nos outros, todo mundo fica com um dia terrível. Tem razão, Mongo e Tomas, a abóbora. Vão me comportar. Agora sim. O que está fazendo aqui, Tomas? Ah, eu estou passeando. É bom sair da minha ilha. Qual o nome da sua ilha? Sodor. Sodor? Que dolorido morar lá. Ei, não fale assim na minha ilha. Sodor! Sodor! Ai, que dolorido morar lá. Não fale assim, Drongo. E como você veio parar aqui? Se mora numa ilha. Ah, inventaram uns trilhos por baixo da água e eu fui o primeiro a testar. Foi muito legal. Que bom que você testou sozinho, né? Afinal, você não precisa respirar. Mas eu não vim sozinho. Trouxe um monte de vagão de passageiros. Onde? O quê? Onde foram parar? Acho que eles não treinaram igual você. Vamos voltar por onde você veio, pra achar eles. Vamos. De volta para Sodor. Não fale assim. Thomas! Olha o que você fez! Não era pra testar esse caminho ainda. Oh, não! Onde estão os passageiros? Eles foram socorridos e voltaram pra ilha. Estão danados contigo. Ah, se eu te pego, Thomas. Deixa que quando ele voltar, ele vai ver. Todo mundo vai pegar ele. Oh, não! E agora, o que aquela ilha significa pra você, Thomas? Sodor. 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 A torta! Foge, Thomas! As pessoas vêm aí! Chegou! Chegou! Chegou!